Eu, Liliana, te aceito, Francisco, como meu marido. Me entrego a você e prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias da minha vida. Eu, Francisco, te aceito, Liliana, como minha esposa. Me entrego a você e prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias da minha vida. Eu os declaro marido e mulher. Francisco, pode beijar a noiva. Francisco, pode beijar a noiva.